Hoje, esse mundo de animes vai pegar fogo, galera, vai acontecer muitas coisas. Até porque, eu não sei se vocês se lembram, mas eu e o Bruninho detonou a base dos caras. A gente literalmente acabou com ela. E é por isso que eu já aproveitei e tirei todos os meus itens aqui da minha casa. Só tem umas coisas aqui que é bem inúteis, né? E vocês devem estar se perguntando por que eu fiz isso. Mas é bem óbvio, até porque eu acabei com a casa deles e com certeza vai ter vingança. Mas não é só isso não, galera. Hoje eu tenho o objetivo de ir além e conquistar esse mundo. Tipo, se eu conseguir fazer isso, eu vou dominar esse servidor. Atualmente, eu sou a pessoa mais forte desse servidor. Até porque eu tenho o modo do Saitama Goku, que dá 14 de ataque. Todo mundo acha que o Dragon Ball é o anime mais forte de todos. Porém, eles estão enganados, galera. Tem um modo que supera qualquer modo de Dragon Ball. Eu estou falando nada mais, nada menos do modo Caos. Que é o modo de Nanatsu no Taizai. E o dono de Nanatsu no Taizai é o Tessive. E se ele descobrir que o modo Caos é tão poderoso assim, com certeza vai ser um problema pra nós. Até porque o Caos faz a fusão com a verdade. Que é o modo mais forte dessa Atual, é verdade. Então, o meu objetivo é eu conseguir desafiar o Tessive valendo a cabeça dele. Mas eu tenho certeza que esse cara não vai jogar justo. Então, eu tenho que me preparar pra caso ele roube ou faça alguma peripécia. Até porque aquele time não é justo. E vocês devem estar se perguntando... Ai, Crazy, mas se você perder a cabeça, o que acontece? Bom, galera. Se eu perder a minha cabeça, eu não posso mais usar o meu modo mais poderoso de todos. Que no caso, é essa minha fusão aqui. Então, como eu sei que aquele pilantrinha vai roubar, eu vou tentar fazer outra fusão, galera. Que no caso, é esse Garou Instinto Superior. Eu ainda não tenho o Goku e nem o Garou. Mas eu tenho confiança que eu consigo fazer esse modo. Porque eu tenho 8 Lucky Box inicial e 10 Lucky Box lendária. O Goku vem na inicial e o Garou vem na lendária. Então, se eu abrir aqui essas 8, eu posso ter a sorte de vir um Goku. Porém, se eu não tiver a sorte de vir um Goku, é só eu ir comprar mais. Uh, veio um Gohan, mas não veio um Goku, galera. Que azar. Tá, mas eu tenho fé que eu vou conseguir pegar um Goku ainda hoje. E não foi dessa vez. Então, eu vou aproveitar esse porquinho aqui e vou comprar mais. Ah, é bem baratinha, galera. Meu Deus do céu. Vou comprar essas moedas aqui. Vou comprar muitas delas, galera. Ela é muito barata. E agora é só comprar as Lucky Box aqui com esse porco. Tá, consegui comprar 7. Eu acho que é o suficiente pra vir um Goku. Até porque eu já abri mais 8, né? E não veio, galera. Infelizmente, eu vou ter que comprar mais e repetir esse processo. Finalmente, consegui pegar os dois, galera. E olha o tanto de Lucky Box que eu tive que abrir. Foi muito mais fácil eu pegar esse Garou que tá na minha mão do que o Goku, cara. E eu não sei o motivo. Tá, mas deixa eu pegar aqui o Goku antes que alguém veja isso. Boa, consegui pegar o Goku. E agora, como eu não sou bobo, galera, eu vou tacar fogo nesses modos aqui, mano. Até porque pra ninguém pegar. Talvez esses modos possam ser útil pra alguém. Então, eu vou sair tacando fogo pra não ajudar nenhum adversário meu. E agora que eu já tenho esses dois modos, falta só um objetivo. Que, no caso, é fazer o Goku base, se transformar num instinto superior. Então, eu vou ter que evoluir esse moda. Pra evoluir esse moda, eu tenho que comprar 8 moedas dessa. Moeda não, né, galera? É energia. Desculpa. Já fiz aqui o Goku Super Saiyajin 1. Já vou comprar aqui as energias pra fazer o Goku Super Saiyajin 2. E vou ir evoluindo, galera. Eu acho que eu tenho dinheiro pra fazer... Meu Deus, já consegui comprar nesse. Tá, eu acho que eu realmente devo ter dinheiro pra fazer todas as formas do Goku, galera. Ele já virou blue. E pra virar instinto... Nossa, eu vou conseguir, galera. Eu vou conseguir. Instinto superior feito. Agora só falta eu comprar essa energia aqui. Tá, ela é muito cara. Eu espero que eu consiga. É, galera. Mas eu não consegui comprar mais energia. Então, eu vou ter que ir atrás de derrotar outro boss. Mas, como eu tô com um modo muito poderoso... Eu consigo derrotar todos os boss na boa, galera. Qualquer tapa que eu der... Não, também não vai ser em qualquer tapa, né? Mas eu consigo derrotar qualquer boss. Vocês entenderam? Enquanto eu ia derrotando o boss pra farmar a Beli, algo muito ruim aconteceu. Oxe! Vixe! Minha casa! Nossa! Minha casa, mano. Com certeza foi os caras, velho. Olha que sujeira, mano. Nossa, os caras veem invisíveis aqui. E aí, Bruno? O que aconteceu, mano? Mano, explodiram a minha casa. Só que o bom que deixaram o meu Homem-Aranho intacto, né, mano? Mas com certeza foi os caras, velho. Ah, não, velho. Não acredito. Calma. Eles eram invisíveis. A minha casa, minha casa. Foi explodida também? Não sei. Vamos lá, vamos lá. Vamos, vamos, vamos. Tô indo. Se explodiram a sua, eu tenho certeza que a minha vai embalar também. Nossa, com certeza. Nossa, e o pior é que a minha casa era grande e ficava bem amostra. Ah, estão botando TNT agora. Estão botando TNT agora. Nossa, eu tô vendo. Acenderam, acenderam. Tá pegando fogo. A pessoa ali tá pegando fogo. Eu acho que eu consigo derrotar se a pessoa estiver pegando fogo. Deixa eu ver. Calma, ela caiu, ela caiu. Achei, achei. Ela tá aqui embaixo. Tá ali embaixo. Já era. Fugiu, fugiu. Já era. Não tem como. Ah, não acredito, mano. Nossa. Ô, Bruno, agora virou guerra. Você tá vendo? Esses caras são sujos, né? Mano, na verdade, eles fizeram a mesma coisa que a gente fez com eles, né? Porque se eu não... Não, é verdade, né? Mas... Isso foi... Foi uma merda e pura vingança. Mas... O mal não se paga com o mal, né, mano? Mas tudo bem, Crazy. Caramba, eu destruí o meu cantinho dos inscritos, moleque. Nossa, que maldade. Pensando por esse lado, foi a minha maldade mesmo. Mas o resto, mano... Mano, a gente não mexeu com nenhum inscrito de ninguém, você tá vendo, mano? Não, ó, Crazy, é o seguinte. Pode falar, meu mano. Eu já tava esperando por isso. Se a gente fez aquela parada, eu já tinha certeza que ia acontecer a volta. Cara, eu também já tava esperando, né? Mas não tão rápido. Então, mas já que aconteceu, Crazy, você sabe o que vai ter que acontecer, né? O quê? Fala pra mim, só pra ver se é a mesma coisa que eu tô pensando. Aliado, vingança, se paga com vingança, eu não quero saber, não. Cara, depende da vingança, mano. Alguém vai perder cabeças, digamos assim. É isso que eu pensei, cara. A gente pensou na mesma coisa. Bruno, eu acho que eu vou colocar aquele plano em ação, mano. É, rapaziada, eu sabia que cedo ou tarde eu explodir a minha casa. Só não sabia que ia ser tão cedo assim, né? Essa eu não contava. Bom, mas eu acho que já tá na hora de eu ir atrás de outras cabeças. Mas antes de eu fazer isso, eu vou continuar derrotando esse boss aqui que, meu Deus, ele regenerou, mano. Nossa, já isso daqui eu já não sabia que a vida do boss voltava, cara. Tá, mas eu vou derrotar esse boss aqui muito rápido. E já vou ir atrás do plano em buscas de cabeça em ação, tá ligado? Eu vou ter que conseguir essa cabeça de um jeito ou de outro, mano. Porque esses caras aí, se ele ficar forte, não vai ser tão legal não pra gente, não, cara. Prontinho, rapaziada. Derrotei esse bicho. E agora é só eu comprar aqui seis energias dessa, eu acho que vai dar. Boa, deu. E agora eu vou juntar esse modo aqui. Bom, rapaziada, esse modo, ele é um modo mais fraco. Mas ele é muito mais lindo. Nossa, ele é muito lindo mesmo. Porém, se eu perder a cabeça, eu já tenho outro modo, tá ligado? Até porque eu não tinha nenhum modo. Eu só tava com esse modo aqui do Saitama Goku. Agora, pelo menos, eu tenho dois modos. Então, na hora de eu ir atrás de uma cabeça, né, galera? Explodiram minha casa, explodiram a do Bruno. Esses caras aí já fizeram time pra tentar ir roubar o meu Gohan. Acho que agora tá na hora, tipo, de mostrar, tá ligado? Que as coisas não funcionam dessa parada. Do jeito que eles tão achando. Achei. É o Tecibe, é o Tecibe. E aí, vem em paz, vem em paz, vem em paz. Vem em paz? É, vem destruir de novo aqui a base? Mano, minha casa acabou de ser destruída, velho. O que que eu tenho a ver com isso? Eu não tenho mais teto. Tecibe, meu amigo. Ah, o que que você quer? Eu ouvi dizer... Ah, chega, sai, 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 sai. Fica lá pra longe. Não quero chegar pra não. Só chega, só por favor. Tá bom, tá bom. Mas eu vou lançar algo que te interessa, tá ligado? Que me interessa? Aham. É que assim, eu ouvi dizer que talvez Dragon Ball é sobre o seu interesse, mano. Possivelmente, talvez. Então. E Nanatsu é do meu interesse. Você sabe aonde eu quero chegar? Tá querendo... Ah, Fusion. Sim. Aham. Ah, sim. Bom, eu vou mostrar algo aqui que tá comigo. Olha aqui. Tá vendo? Você tá com a cabeça? Tá aqui minha cabeça. Calma aí, eu não vou jogar no chão, não. É, eu... Cadê? Joga no chão, deixa eu ver. Não vi não, direito. Não, não, eu quero fazer uma competição valendo as cabeças, mano. Uma competição valendo as cabeças? Como assim? Me explique melhor esse seu plano. Ô, vamos tomar distância, ok? É que eu quero te enxergar, mano. Assim, mano, a competição vai funcionar da seguinte maneira. Eu escondo a minha cabeça e falo pra você aonde ela tá. Você esconde a sua cabeça e fala pra mim aonde ela tá. Quem contar primeiro é o vencedor e fica com a cabeça do outro. Quem é primeiro? Aham. Ok, ok. Eu fecho esse contrato, mas primeiro eu tenho que ir lá buscar a minha cabeça. Tá, enquanto você busca a sua cabeça, eu vou criando a minha dica e a gente se encontra aqui, pode ser? Daqui 10 minutos a gente se encontra aqui e a gente faz isso aí, então. Fechou? É, eu acho, na real, acho que já compensa melhor você esconder sua cabeça e escreve num livro uma dica. Não, não, sim, mas daqui 10 minutos eu venho aqui, te dou o meu livro, você me dá o seu livro e a gente continua, e a gente começa essa caça as cabeças. Cara, eu acho que vai ser interessante, pode ser? Fechou, eu vou lá buscar minha cabeça, eu vou lá buscar minha cabeça, já volto. Bom, galera, ele aceitou, só não sei se ele vai jogar justo, mas eu vou jogar justo, tá ligado? Eu sou uma pessoa justa, então eu vou jogar justo. Só tem que tomar cuidado pra ele não ver aonde eu vou esconder minha cabeça, galera. Eu vou esconder minha cabeça em um lugar próximo, em um lugar muito bonito. E no caso, vai ser nessa caverna aqui, descendo. Tem esse lago aqui que eu acho muito lindo. Então eu vou vir aqui, ó, dentro desse lago, eu vou colocar o meu baú aqui, e aqui vai ter a minha cabeça. Eu acho que aqui vai ser um lugar bem difícil de se encontrar. E agora, aqui nesse livro, eu vou colocar a minha dica. Está feita a minha dica. Me sinto em casa, já que estou próximo do meu lar. Na luz da escuridão, eu relaxo em uma piscina natural. Ok, Chris, aqui estou. Opa, voltou? Tá com o seu livrinho, com a sua charada, onde tá a sua cabeça? Na minha mão. Ó, vou colocar um baú aqui pra você e um pra mim. Cada um coloca o livro em um baú, pode ser? Certo, não é pra olhar agora, né? Não, coloquei, tá aqui, ó, tá aqui, ó. Colocou. No 3, 2, 1, a gente vai atrás da cabeça, certo? Pode ser. 3, 2, 1, valendo. Tá, galera, vamos ver a dica desse cara. Uma ponte que um dia existiu interligou duas ilhas. Hoje, essa ponte não existe mais, mas a ilha está lá. Ah, era a antiga base do Tecive, galera. Tinha uma ponte que ela sumiu do nada. Ela é bem próxima do Spaw, cara. Tá, eu acho que é mais longe do que o meu esconderijo. Porém, a minha charada é muito mais difícil do que a dele. Porque ele já deu o lugar exato. O meu foi uma charada e o dele é literalmente um lugar exato. Tá, então vamos seguir muito rápido aqui. E se eu não me engano, essa ilha fica pra cá, galera, porque eu lembro dela. Ela era bem próxima do Spaw. Ali, galera, é aquela ilha. É aquela ilha. Até porque a ponte ficava aqui. A ponte interligava, tipo, dessa ilha pro mar. Tá, eu vou ter que chegar lá muito rápido, galera. E avisar que eu já cheguei, mano. Se eu chegar lá e avisar cheguei no chat, já era. Eu sou o vencedor, cara. Eu sou o vencedor. E o meu modo é muito mais rápido. Eu acho que ele vai perder muito mais tempo procurando do que eu, tá ligado? Ele deu um muito exato a localização. Nossa, mas eu acho que tem alguma coisa que ele deve estar mentindo. E talvez você tenha sido enganado. Ah, mano. Mano. Ah, não, mano. Mentira. Mentira que ele fez isso, galera. Nossa, cara. Agora ele vai conseguir achar minha cabeça, mano. Eu vou ter que voltar. Eu vou ter que ir pro esconderijo da minha cabeça. Porque se eu tiver no esconderijo da minha cabeça e pegar minha cabeça mais rápido do que ele, com certeza eu vou cancelar essa aposta. Nossa, eu tô até nervoso, galera. Meu Deus do céu. Será que ele já encontrou, cara? Nossa, esse bink é um lugar muito próximo. Então é capaz dele ter encontrado. Tá, galera. Cheguei aqui no esconderijo. E eu não tô vendo nenhum nick até agora. Será que ele ainda não chegou aqui? Bom, é capaz dele não ter chego ainda, galera. Tá, eu não tô vendo o nick. Tô vendo o nick. Nossa, tô vendo o nick. Bem no lugar exato. Mentira. Ah, esse cara não me enganou, não. Nossa, será que ele vai estar com a minha cabeça, galera? Ah, mano, ele tá aqui. Ele tá com alguma coisa na mão. Eu tenho que ver se é minha cabeça. Tá, eu acho que ele já pegou... Ele tá fugindo. Ele tá fugindo. Será que é minha cabeça, galera? Eu acho que eu vou ver aqui o baú. Com certeza ele já pegou minha cabeça, galera. Ah, que vacilo. Por que eu confiar nesse cara, mano? Deixa eu ver? Pegou. Nossa, eu não posso dar meu anime mais forte. Tá, tirei. Deixa eu tirar meu modo. Eu vou correr atrás dele. Eu vou correr atrás dele. Porque se eu matar ele, talvez eu consiga pegar minha cabeça de volta. Tá, eu vou correr atrás dele. Mano, ele colocou uns blocos, velho. Nossa, que cara sujo, mano. Que cara sujo, velho. Com certeza ele tá por aqui. Que cara sujo, velho. Ah, mano, mentira, velho. Ali. Tô vendo o nick. Tô vendo o nick. Nossa, eu acho que eu alcanço ele. Eu acho que eu alcanço ele. Tô vendo o nick. Ainda bem que eu fiz outro modo bem rápido, cara. Tá, eu tô conseguindo ver o nick bem distante. Tô chegando nele. Tô chegando nele. Ai, cara. Que difícil andar na caverna. Tá colocando bloco ainda, miserável, velho. Cheguei. Você se vão. Você não vai fugir. Você não vai fugir. Você não vai fugir. Ele tá fugindo. Ah, zumbi. Ah, esses blocos que ele tá colocando também. Ah, mentira, mano. Sai. Bloco miserável, mano. Ele tá dificultando muito o meu caminho colocando esses blocos, cara. Mano, ele vai conseguir fugir. Ele não vai conseguir fugir. Não vai conseguir fugir. Meu modo é muito mais rápido, galera. Ele não vai conseguir fugir. Mas se bem que ele tem bloco, né, mano. Deixa eu ver se eu tenho bloco. Eu tenho bloco também. Tá, eu vou tentar usar esses blocos. Eu tenho bloco também. Nossa, mas ele tá fugindo muito firme, galera. Ai. O nick dele sumiu? Não, não sumiu. Ele tá ali na frente. Mano, que pilantra, cara. Que cara pilantra, velho. Que cara pilantra, mano. Eu vou ter que pegar meu modo de volta, galera. Eu vou ter que pegar meu modo de volta. Cadê ele? Ele desapareceu? Vixe. Vixe. Ele desapareceu? Ah, não é possível, não. Ah, não é possível, não. Porque ele pegou a minha cabeça. Ah, cara. Ele sumiu com a minha cabeça, mano. Nossa, que cara otário, velho. Que maluco otário, mano. Nossa, agora vai ter guerra. Com certeza vai ter guerra. Rapaziada, ele pode ter pego minha cabeça. Eu vou pegar a cabeça de todo o time dele, mano. Todo o time dele vai... Nossa, mano. Que cara otário, velho. Mano, que maluco sujo, velho. Que maluco sujo, mano. Velho, não vai ficar assim. Com certeza não vai ficar assim, galera. Com certeza não vai ficar assim, velho.